Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e hoje vamos fazer o vídeo de produtos terminados número 21 aqui do canal. Eu já fiz tantos vídeos terminados, é impressionante como é que eu continuo a gastar tanta porcaria. Mas, para quem nunca viu estes vídeos, eu encho um saco da Lush até demasiado acima, claramente, com o meu lixo cosmético todo, produtos que eu cheguei até ao fim que eu terminei e aqui, rapidamente, tento ir ao ponto específico, se gostei, se não gostei, se voltava a comprar, se não voltava a comprar, se voltava a usar, se o produto foi bom ou não, com a experiência, obviamente, de utilizar um produto do início ao fim. E, portanto, é isso que vamos fazer aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como já puderam perceber, os últimos 3 meses foram intensos em termos de produtos terminados. Eu tenho aqui tanta coisa, este saco está completamente a transbordar. Então, é assim, vamos começar já com os 2 perfumes que estão no toco, 2 de edição limitada, que eu já queria terminar há algum tempo, este tenho muito a pena de ter terminado. Ele era da linha permanente da Armani e, entretanto, descontinuaram-no, que é o Sun Dijoya, que é um perfume daqueles que cheira a praia e a verão, que, entretanto, a Armani descontinuou e era o meu perfume favorito deles e eu fico muito, muito triste não poder voltar a ter este perfume. Obviamente, entretanto, descobriu o réplica Beachwalk, que é muito do género, mas ainda gosto mais do Beachwalk do que gostava do Sun Dijoya. No entanto, é um perfume que eu tenho pena que tenham descontinuado porque, literalmente, para mim era o melhor da Armani. E este da escada foi a edição, das edições limitadas que eu tive, foi a que eu mais gostei. Este é o Born in Paradise, que é aquele que cheira apina pelada, tipo ananás e coco. Muito bom, é mesmo um perfume de verão frutado, mas eu já não me identifico tanto assim com estes cheiros e, na altura, quando fiz o meu vídeo de perfume collection, que foi por aqui, eu disse que estava a tentar acabar com as minhas escadas porque já não me identifico assim tanto com este tipo de cheiros e estou satisfeita de ter acabado. Era um perfume grande que eu já tinha há muitos anos. Depois, tenho aqui alguns gés de banho. Tenho os pequeninos de 50 ml da Ritual Sequecer, um calendário de advento. Temos uma espuma Ritual of Amam e uma espuma da Amsterdam Collection. Nesta aqui, eu adorei a Amsterdam Collection. Tenho pena que tenha sido a edição limitada. Foi um dos meus cheiros favoritos da Rituals até hoje. Obviamente, as espumas da Rituals, vocês já sabem que é dos meus produtos favoritos de banho da Rituals e o óleo de banho também adoro. Este, então, também é um pequenino e é o Ritual of Ayurveda. Eu já tenho um óleo grande, portanto, obviamente, são produtos que eu adoro e estou sempre a recomprar. Depois, também tenho um gel de banho da Melton Brown. Também são gés de banho que eu gosto muito. Estes ficam com um cheiro muito perfumado na pele. São gés de banho mais simples em termos de experiência sensorial. Os da Rituals têm uma experiência muito suave, muito cremosa. Estes são gés de banho mais normais, que não deixam na hidratação na pele. Tem uma textura mais mesmo gel, espuma, mas em termos de cheiro são muito elegantes. Este era o Orange & Bergamot. Estes costumam sair, assim, estes tamanhos de 100 ml nas caixinhas da Lugo Fantástico e eu levava muito para viagem, quando podia viajar. Bem, o resto é assim um bocado sem nas aleatórias, portanto, tinha estes dois shampoo e condicionador. Também tinham saído numa caixinha da Sebastian. Super hidratantes. Um bocadinho hidratantes demais para a minha raiz oleosa, mas para as minhas pontas secas eu adorei. Eu levei isto quando fui para o Porto visitar uma amiga minha em Abril e gostei muito. Para o meu comprimento seco era bom, para a minha raiz oleosa era um bocadinho demais. Isto era com óleo de jojoba e óleo de argão. Um cheiro inebriante, extremamente hidratante. Às vezes tomates. Eu acho que se calhar era menina para comprar só o condicionador e não o shampoo. Tenho também um shampoo Dream Long de Alviv. Estes estão sempre aqui nos terminados. Em termos de shampoos do supermercado é o meu favorito. Super hidratante e ótimo para cabelos compridos. Outro produto que está sempre aqui também nos terminados, shampoo Seca de Batiste, que são os melhores para mim do mercado. E agora hoje acidente nos supermercados, portanto, é maravilhoso. Tenho também, obviamente, Wild, os refills da Wild, o meu desodorizante de eleição desde outubro ou novembro. Já não sei quando é que eu comecei a utilizar Wild. Já falei aqui montes, 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 montes de vezes. Se querem desodorizantes sustentáveis, completamente naturais, sem álcool, sem alumínio, sem montes de percarias que fazem mal à nossa pele. Estes são maravilhosos. Tenho o Refill Peach Bellini. Este foi uma edição limitada. Foi, sem dúvida, o meu favorito até hoje. E o Cotton and Sea Salt, que... Fresh Cotton and Sea Salt era um cheiro que eu gostava muito no Refill, mas em mim não adora. Imaginem, gostei do cheiro, mas não é o meu favorito de todos os que eu já experimentei. Acho que até foi que eu gostei menos. Sem dúvida que o Peach Bellini... As edições limitadas têm sido as minhas favoritas. Peach Bellini é ótimo, Orange Zest é o meu favorito. O novo também é ótimo, o de Pina Colada, que eu também já tenho. O de Watermelon também foi ótimo. Honestamente, as edições limitadas têm sido as que eu mais gosto e o Orange Zest. Depois tenho aqui um monte de skin care. Tenho um Cleansing Oil da Primark. Mariana falou-me imenso disto e depois ela, entretanto, cruzou-se com isto e disse-lhe, olha, compra-me o que é experimentar, está sempre a falar bem. E então ela comprou-me. Este é o de 50 ml. 90% da origem natural da linha mesmo da Primark, PS Naturals. E este era o Bond Oil Cleanser. Com, portanto, do género, começar em bálsamo e depois rapidamente passar para óleo. Bálsamo, óleo de marquilhante, 90% da origem natural, vegan, com coconut water, portanto, água de coco orgânica e cacadu plum, portanto, uma ameixa chamada cacadu australiana. Gostei, sinceramente. Isto foi um euro e meio, se não estou em erro, já não me recordo, mas eu acho que isto foi para aí um euro e meio. Sinceramente, funcionou bem. É o melhor cleansing balm que eu já usei? Não, de todo. Mas, em termos de opções baratas, acho que funciona. Funciona super bem. Em maquilhagem que está à prova de água, não é tão potente como, por exemplo, um Clinique ou whatever, mas quiserem uma opção baratinha. Ou este, ou o da W7, aquele Peachy Clean, que eu também já falei aqui, são boas opções. É sempre bom saber opções mais baratas, sabem? Bem, tenho aqui vários produtos de skincare Michelangels. Quase todos já apareceram aqui no canal em algum ponto, portanto, eu vou ser rápida. Este tónico da Pixi de retinol de 40ml de stream no calendário do 80% forrar, sinceramente, eu não senti... O glow tónico, por exemplo, da Pixi, eu acho fixe. Este retinol, senti bola. Não me vejo a comprar isso novo. Já este, por exemplo, da REN, este já é... Portanto, este é o meu primeiro e, entretanto, já tenho outro de 100ml. Obviamente, tem também os maiores que quiserem. Este é o Ready Steady Glow Daily AHA Tónico. Portanto, é um tónico daqueles que faz uma esfoliação química com Alpha Hydroxy Acid. E, em termos de tónicos com AHA, este é o meu favorito de todos os que eu já experimentei até hoje. Pois, tem produtos que já apareceram mesmo mil vezes aqui no canal. Imaginem, ácido hialurónico da Inkey List, Q10 da Inkey List, niacinamida da Inkey List. Isto é a minha rotina atual. Portanto, primeiro ácido hialurónico, depois Q10 e depois niacinamida. Amo estes produtos. Tenho também aqui ainda um ácido hialurónico da The Ordinary, que eu estava a utilizar antes de passar para os da Inkey List. Como já disse aqui no canal várias vezes, eu continuo a adorar a The Ordinary, mas acho que as texturas da Inkey List são um bocadinho mais... são melhores para aplicar em maquilhagem por cima, porque as da The Ordinary às vezes são um bocadinho espessas ou pegajosas. Ou, por exemplo, a niacinamida da The Ordinary, não sei se é por causa do zinco, às vezes esfarelava um bocadinho quando eu aplicava a maquilhagem por cima. E os da Inkey List eu não tenho esse problema. Não só o ácido hialurónico não fica tão pegajoso como este. Com a niacinamida assenta muito melhor por baixo da maquilhagem, são muito mais fluidos e eu sinto que a pele absorve um bocadinho melhor. Por isso é que eu passei a utilizar os da Inkey List, porque eu até prefiro os packagings da The Ordinary em vidro, com pipeta. Dá para pôr em gotas. É muito mais... é muito mais user-friendly e muito mais fácil para o dia-a-dia, mas eu gosto mais em termos de texturas e como a minha pele fica com os da Inkey. Mas pronto, ainda tenho aqui um da The Ordinary, da ácido hialurónico, qualquer das formas. Usem da Inkey ou usem da The Ordinary, eu gosto tanto. Tenho um bálsamo, um cleanser em bálsamo, da The Ordinary, Squalane Base Cleanser. Eu amo este cleanser de Squalane, é tipo um cleansing oil e eu amo profundamente e é super barato. Olhem, a sério, isto é fixe e aquele da W7 também, mas mais vale aí os 5€ deste, porque este tira tudo e os ingredientes são um bocadinho melhores para a pele. Depois tenho o meu creme favorito de dia, que é o da IONIQ, o Centella Calming Gel Cream, com centella asiática, tea tree, portanto árvore do chá e também tenho ensino amiga, se não estou em erro. Isto é um creme em gel, espetacular, para pelas misturas oleosas. Eu tenho neste momento 6 amigas e amigos meus à minha volta a utilizar este creme. Literalmente do meu grupo de amigos, da última vez que eu fiz uma encomenda do YesStyle, para pedir para toda a gente, eu pedi tipo 7, porque pedi 2 para mim, então eu pedi tipo 7 cremes destes. Só para vocês verem, eu pus a malta toda à minha volta a experimentar isto. Alguns até experimentaram quando vieram cá a casa. Toda a gente adorou, mesmo malta com pele mista, malta com pele oleosa então, loucura total, como eu. Malta com pele mista, também. Toda a gente adorou isto, agora estou sempre a comprar para toda a gente. Passo a vida a comprar isto. Isto é tão bom. A sério, isto custa tipo 9€. 60 ml. Este creme é nada but este creme. Depois tenho este creme que também utilizei durante a noite da Madara, o Deep Moisture Regenerating Night Cream, creme de noite de regenerador. Era um bocadinho mais pesado, mas eu gostei muito de utilizar, principalmente nas noites em que misturava o meu óleo da Pai. Depois tenho aqui mais uma espuma de banho. Esta é da Nivea. Foi a edição limitada de Natal. Porquê que eu só a utilizei agora? Será que eu já comprei mais tarde? Eu não me lembro. Eu acho que isto até apareceu num haul, na verdade. Esta era a edição limitada de Natal. Estas moças da Nivea não são tão boas como as da Rituals, mas se quiserem uma opção, um dupe barato de supermercado, isto é fixe. Tenho uma máscara que demorei um ano. Está a acabar. Gigantesca. 680 nilo litros. Era uma máscara que eu só fazia para aí uma vez por mês. Não, vá uma vez, se calhar é muito pouco. Duas vezes por mês, talvez. Por isso é que demorei tanto tempo a acabá-la. É uma máscara fixe, mas imaginem, como eu não tenho imensa queda de cabelo... Atenção, depende das alturas do ano, mas no geral, tipo o ano inteiro, eu não tenho muita queda de cabelo. Naquelas alturas dramáticas e fatídicas, sim, tenho. E noto uma diferença quando uso esta máscara, que eu sinto que o cabelo parte-se mesmo menos ao pentear. Portanto, é uma máscara que fortifica o cabelo. É boa para quem tem problemas de queda de cabelo. Eles também têm a linha inteira, shampoo, condicionador, etc. Eu só experimentei a máscara e gostei. Em termos de inválculos, temos uma máscara de pescoço. Eu adoro experimentar estas coisas, vocês sabem. Eu já fiz aqui um Q&A a experimentar uma máscara de pescoço. E já fiz também um live com a Sarah em que experimento esta máscara de pescoço. Eu não sei o que é que eu estou à espera de ver, mas eu nunca vi nada. Nem com uma, nem com outra. Esta foi encomenda do YesStyle, um site coreano. Portanto, tem uma Bubble Bath Fizer para os banhos de imersão da Look Fantastic. Foi uma edição limitada, gostei muito. E depois tenho... Ah, tenho também uns chais de banho que eu utilizo nos banhos de imersão. Também veio no Look Fantastic. Gostei muito este chais de banho da Ahava. Vou comprar de novo, são os chais do Mar Morto. E depois tenho uma máscara hidratante daquelas da marca APU coreana, que hidratou bem a pele. Esta dá-se de hialurónico da Biot 10, que estava em promoção no continente. Parecia um sérum transparente que deixou a pele bem repelopada. E por fim, uma máscara de mãos da Starskin. Eu amo as máscaras de mãos e de pés da Starskin. Aliás, eu acho que a Starskin tem máscaras incríveis, seja para mãos, para pés, para rosto. Amo. E não são muito caras. Portanto, sem dúvida que volto... Eu acho que até já não é a primeira vez que aparecem máscaras destas de mãos e de pés desta marca. I love it. Ainda tenho aqui umas tiras daquelas para retirar a porcaria dos poros. Isto é da marca da Primark e foi uma amiguinha que recomendou. Ela comprou... Eu falo muito daquele dos 3 passos para retirar os pontos negros. É sem dúvida o meu favorito. No entanto, eu já reparei que é daquelas máscaras que, portanto, ou toda a gente adora, como eu, ou a malta detesta. Eu tenho esta amiga que experimentou e detestou. E disse, não, não, Rita, tens de experimentar aqueles da Primark. Aqueles é que são bons. E eu, então, fui comprar esta máscara de... Daquelas tiras para retirar os pontos negros da Primark, por cima de um euro e meio. E vinha num saquinho de um euro e meio, vinham tipo várias. Não vinha só uma. Portanto, achei que era um bom deal. E é made in Coreia. Portanto, eu pensei, ok, vou experimentar. It's nice, mas continuo a preferir os 3 passos. Comigo funciona muito bem aquelas da Pique Clear. Isto não é ótimo de se fazer. Atenção, se tiver aí alguém desse lado que seja dermatologista ou skincare specialist, não me matem. Eu sei que isto, no fundo, é um bocado massacrar a nossa pele e poderá ser irritante e poderá até danificar a pele. Esporadicamente eu gosto de fazer. Bem, tenho aqui um sabonete da Ahava, que era sabonete para lavar o corpo no ducho, que era de mar morto. E eu achei que era um sabonete normal. Sei lá, levava o corpo, não tinha um cheiro nada de especial. Mega básica. Tenho, obviamente, uma manteiga corporal da Soap & Glory, porque, como no outro dia alguém me deixou nos comentários, Rita, nunca mais apareceram manteigas da Body Shop nos teus terminados ou nos teus vídeos. Well, my friend, eu continuo a adorar as manteigas corporais da Body Shop. Mas, foram muitos anos a sofrer por saudades das manteigas da Soap & Glory e agora eu estou, eu estou a desportar do facto de se poder comprar as manteigas corporais da Soap & Glory. Pá, isto rende imenso. Eu estou a dar por mim agora a pensar que isto rende mais do que uma manteiga corporal da Body Shop. E eu acho que, ok, isto é um bocadinho mais, mas é ainda assim em termos de quanto o produto estica, isto estica. Isto dura, uma manteiga destas dura mais do que uma manteiga da Body Shop. E são mais baratas, dependendo, obviamente, se compram nos shots ou não. Não consigo dizer quais é que gosto mais, Body Shop, Soap & Glory. No entanto, como comprei tipo 4 de uma vez da Soap & Glory, eu agora estou a desportar da Soap & Glory. Esta é a Righteous Buttercut. Eu creio que esta é a mais famosa deles. É aquele cheiro clássico, floral, frutado da Soap & Glory. É aquele cheiro mais, tipo, british. Tenho também um creme de peixe que veio numa caixinha de Look Fantastic da marca Ecotin. Uma marca vegan e cruelty free. Gostei muito deste creme de peixe. Principalmente porque ele era para pôr à noite e os pés ficavam, tipo, eucaliptumentolados, fresquinhos e muito hidratados. Eu não sou muito uma pessoa de comprar creme de peixe. Eu acho que o único creme de peixe que eu já comprei consistentemente foi o da Soap & Glory, na verdade. O Foot Heal, Foot Heal, Heal Cream, Heal Foot Cream, Heal, Heal de Salto. Eu vou pôr aqui. É muito bom. E o creme de nomes deles, o Hand Food, já tive para em um chink. Até a minha mãe já tive destes cremes. São ótimos. Creme de peixe, só mesmo da Soap & Glory. No entanto, este aqui eu ponderaria comprar porque é muito fixe. Depois tenho uma máscara de cabelo da Christophe Robin, que é a máscara regenerante, a que cheirava a número 5. Literalmente cheirava a número 5, oh my God. É igual. Juro, eu tenho aqui um número 5 de medição limitada, que está cheio. It's the same. A sério. It's the same. Esta máscara é impressionante. É uma máscara com óleo de figo da Índia, não sei das quantas. Esta máscara era extremamente regeneradora, super hidratante para o cabelo. O cabelo ficava brilhante, maravilhoso. Isto está com um bocadinho de pó. Maravilhoso. Sem dúvida que é uma máscara que eu vou comprar. Só ainda não comprei porque tem imensas máscaras de cabelo neste momento para experimentar. Tanto em minis como máscaras grandes, mas eu adorei esta máscara. Regenerado, cabelo vivace, com movimento, com brilhos. Eu amei esta máscara. Eu amei esta máscara. Vocês não estão a entender. Eu quero tanto comprar a grande. So good. Depois, continuando em produtos de cabelo, tinha esta máscara. Era uma máscara estimuladora para o cor-cabeludo. Tipo 10 minutos. Estimulava o crescimento do cabelo, limpava o cor-cabeludo. Refrescante. Daquelas que vocês põem no cor-cabeludo e o vosso cor-cabeludo fica tipo mentolado, fresco, frio. It's not for me. O frio que eu sentia da cabeça aos espés por causa da máscara, eu nunca aguentei os 10 minutos. Eu prefiro, sem dúvida, em termos de esfoliar e estimular o cor-cabeludo, mil vezes os Fuseos Scrubs da Kerastase do que uma coisa destas. Isto não é a minha cena. Pronto. Eu já experimentei coisas da Grow Gorgeous que até gostei, mas isto não é o meu estilo de produto, sinceramente. Depois tenho este creme que era para o peito, portanto para as maminhas e é da Mayo e eu não sei bem... Eu já experimentei vários produtos específicos para peito, maminhas, etc. Eu não sei bem o que é que é suposto ver-se com este tipo de produtos. Não sei se é uma questão de firmeza, se... Eu não sei o que é que é suposto. Ele diz hidratar, firmeza, proteger e iluminar. Sabem o que mais? Eu não sei se é por eu ter um peito pequeno ou não, mas eu nunca vejo... Já, isto diz tighten the skin. Eu acho que isto é para hidratar esta zona das maminhas e ajudar com a firmeza. Mas, como eu tenho um peito pequeno, eu nunca vejo diferença em nenhuma com estes tipos de produtos, mas também não quero ver porque está-se bem. Eu adoro peitos pequenos. Em mim, então, está excelente. Se tivesse menos, estava ótimo. Deve ser das únicas pessoas neste mundo que adora peitos pequenos. Portanto, eu não sei o que é que é suposto este produto fazer no meu mini peito. Se calhar funciona. Se calhar eu não sou a melhor pessoa para testar no meu peitinho de 34. I don't know. Estamos quase a entrar na maquilhagem. Tenho aqui só mais estes produtos e depois é tudo maquilhagem e verniz. Então, tenho o meu creme de olhos que eu amei da Nizum. Esta marca há no YesStyle bem mais barata. Ou então, se não quiserem entrar a encomendar no YesStyle, também tem a Nanotin. Entretanto, descobri eu. Atenção, Nanotin é muito mais caro. Ainda é uma inflaçãozinha jeitosa. Não entendo. Se não tiverem para fazer encomenda e esperar milénios pelas encomendas da Coreia, têm a opção da Nanotin. Isto é um grande creme. Creme de olhos espetacular com baba de caracol, que me fazia um bocadinho de confusão. No entanto, o creme é tão maravilhoso que eu já quero outro novo. Isto, na verdade, é reparador, hidratante, sem ser demasiado pesado. Leva em termos de textura, fácil de absorção e ajuda um bocadinho com a idade, ajuda com as linhas. Sinceramente, eu sentia que a minha zona ocular, que é bastante seca, ficava extremamente hidratada, mas sem aquelas milhas, sem ser demasiado pesado, fazer aqueles grãozinhos, aquelas bolinhas de gordura que às vezes acontecem nesta zona dos olhos. A maquilhagem sentava muito bem por cima disto, não me sentia gordurosa nesta zona. É um creme muito bom, gostava muito da textura. Inicialmente, era só para utilizá-lo de manhã, mas gostei tanto dele que dei por mim a utilizá-lo de manhã à noite. Depois, tem um creme da Polar. Eu lembro-me quando isto saiu na caixinha da Look Fantastic, que eu estava tão entusiasmada com a descrição deste creme. Eu lembro-me perfeitamente isto dizer, creme hidratante leve com água do glacear. Água glacear de um iceberg com propriedades hidratantes, mas leves. A frescura da água do iceberg, regenerador, blá, 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 blá. E eu pensei, eu lembro-me de estar a fazer o unboxing da caixinha e pensar, isto vai ser um ganda creme. Não. Não gostei. Tão pesado. E sabe o que é que era complicado? É que isto era, supostamente, eu lembro-me de ler, tipo, a peles mistas oleosas, por ser um creme à base de água do iceberg, refrescante, tal, tal, tal. Pesadíssima. A textura já por si saía pesada, mas depois eu sentia mesmo uma sensação quente na pele. Sabe quando, se tiverem pele oleosa, vocês sabem. Eu não sei se a pele seca, porque nunca tive, eu não sei se a pele seca tem esta sensação, mas a pele oleosa, quando tem algo demasiado emoliente e gorduroso em cima, quase que sente a pele a sair, tipo, a expelir o produto e fica quente e fazemos assim e parece que o produto está a ser expelido. Isso aconteceu. Isso aconteceu com este produto. Eu, às tantas, já estava a usar como creme de mãos. Tenho tanta pena, porque quase todos os produtos que eu experimentei da Polar, eu adorei, mas este creme foi mesmo um não para mim. Se vocês, eu sei que há muita gente aí desse lado que também tem as caixinhas da Look Fantastic. Digam-me de experimentaram este creme, o que acharam e o vosso tipo de pele. Porque se calhar vocês vão ter pele seca e vão dizer, ei, a Rita é a ganda creme. Not for me. Por fim, antes de passarmos para a maquilhagem, tenho um Pillow Spray, daqueles mists para a almofada, para relaxar e os dourar a adormecer. Este era o Ritual of Jing Sleep, Deep Sleep Pillow Mist, com as lavandas da vida e as camomilas da vida. Já sabem, aqueles cheiros muito relaxantes e as valerianas. Eu não tenho podermas a dormir, nunca tive. Eu adormeço em qualquer lado, a qualquer hora, portanto, I don't know. E agora passamos para a maquilhagem. Ah, não tenho aqui ainda uma água micelar da Polar. Estão a ver? Polar. Esta água micelar, por exemplo, era muito fixe. Água micelar Ice Pure, também com uma água e um algodão ártico. E era sem perfuma e eu gostei muito. Pronto, água micelar, normal, boa para retirar a maquilhagem. Muito refrescante, sem resíduo na pele, gostei muito. E agora sim, maquilhagem. Tenho uma base, que eu acho que estava nos meus 21 produtos para terminar em 2021. Da Kiko, que é a Universal Fit Hydrating Foundation. É uma ótima base, barata e hidratante. É melhor para pelas mistas, a secas. No entanto, se tiver, é um bom primer, metificante por baixo. Funciona muito bem para uma pele audiosa. Tenho um Benefit Precisely My Brow Pencil, que eu estou sempre a acabar com estes lápis. São os meus lápis de sobrancelhas favoritos de sempre. Tenho também um spray da NYX, o Matte Finish Long Lasting Setting Spray, que eu também adoro. Um invoco de pestanas da Ardelas, da Amy Whispies, que são as minhas pestanas favoritas de sempre. Também já tenho mais. Uma Catrice Iconista, a minha máscara favorita da Catrice. Uma das minhas top 3 máscaras de supermercado baratas. Maravilhosa, dá um volume incrível. Às vezes é difícil de encontrar, está sempre escutada. É muita famosa, mas é ótima. Outra que eu também gosto muito, da quem disse Bernice, é a Big Bang Explosão do Volume. Esta máscara é uma excelentíssima, um excelentíssimo produto para experimentarem. Gosto mesmo, mesmo muito. Acho que foi tipo o primeiro produto da Catrice, da quem disse Bernice, até que eu experimentei. E fiquei logo super fã. Por fim, tenho mais uma máscara de pestanas. Máscara de pestanas, eu tenho andado a dar... Bem, mas eu tenho utilizado máscara de pestanas quase todos os dias. Marc Jacobs, at last. Sem dúvida que a próxima máscara de pestanas cara que eu vou comprar vai ser, sem dúvida, esta. Em tamanho grande. Esta saiu no calendário do advento da Sephoraia, eu fiquei logo fã. Aliás, até apareceu nos meus fervritos do ano de 2020. Rapidamente se tornou uma das minhas máscaras caras, fervritas. Só tenho pena que a minha tenha sido pequenina, porque obviamente durou-me muito menos tempo. A minha, eu usei a mesma até ao fim. Está mesmo sequíssima. Usei-a até ao fim-fim. É das máscaras de pestanas que eu sinto que deixa as minhas pestanas mais pretas. Tipo, carbon, blackman, carvão. Quando eu utilizava esta máscara de pestanas, havia sempre alguém a perguntar-me que raio de máscaras de pestanas é que tu tens. As tuas pestanas estão pretíssimas e volumusíssimas. Volumusíssimas? Vocês perceberam. Depois tenho o meu Narns Laguna Bronzer, que eu já tenho um novo para substituir. Este estava também nos meus 21 produtos para terminar no ano de 2021. E eu ia terminá-lo, porque eu já só tinha um minquinho à volta. No entanto, eu deixei-o cair. E o restante que havia, que já estava tão fininho e tão fraquinho, partiu-se e eu tive que varrer e mandar para o lixo. Este bronze já estava há muitos anos na minha coleção, tinha mesmo que ser terminado. A bem ou a mal? Um bocadinho a bem, um bocadinho a mal. Mais a bem do que a mal, mas aqueles últimos 10% foram a mal. Tenho duas sombras líquidas. Uma da Stila, daquelas Magnificent Metals, as Liquid Eyeshadows. Esta é das minis. E este é o tom Smoldering Satin. Eu tenho que dizer que estas sombras têm um problema grave, tantas pequenininhas como as grandes. Isto seca muito rápido. Ok, que eu uso imenso, principalmente em noivas, estas sombras e em mim também, mas isto seca com uma rapidez assustadora. Se vocês ficarem um ano sem mexer nisto, é certo e sabido que vai estar seca e inutilizável. A Kitan Karma é a que eu uso mais, sem dúvida, já tenho uma grande, mas esta aqui também sinto que utilizei muito, mas ela secou bastante. Pá, não vou comprar porque acho que é muito do mesmo estilo da Kitan Karma, mas estas sombras são ótimas. Já esta da Colourpop não secou de todo rápido, mas eu utilizei em mim até ao fim. Sabem quando vocês usam durante meses a mesma sombra, o mesmo produto nos olhos todos os dias? Foi o que aconteceu com esta sombra. Aliás, ela andava comigo na minha mala e já nem sequer tem letras. Isto era da Colourpop, foi uma edição com a Kathleen Lights. Era dos signos e era champanhe e, bem, completamente vazia. E por fim, temos dois vernizes com uma top coat gel da Chanel, que vocês já sabem que eu adoro. Gel coat, para deixar as unhas com aspecto de gel e o verniz durar mais tempo e não lascar. E este Insta Dry da Sally Hansen, que eu comprei no Look Fantastic, que era para secar tudo o que estava por baixo. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, digam-me mais nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos, se algum destes é dos vossos favoritos, ficaram curiosos para comentar alguma coisa. Vamos falar nos comentários aí em baixo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.